Fofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofof Eu tô numa boa, eu tô na folia, eu amanheço o dia dançando com essa mulher Ela tá no clima jogando a mão pra cima, barriguinha suadinha vai ralar a noite todinha Eu tô numa boa, eu tô na folia, eu amanheço o dia dançando com essa mulher Ela tá no clima jogando a mão pra cima, barriguinha suadinha vai ralar a noite todinha Eu disse rala, rala, rala a barriguinha, barriguinha suadinha vai ralar a noite todinha Eu disse rala, 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 barriguinha, barriguinha suadinha, vai ralar noite todinha Eu disse rala, 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 barriguinha, barriguinha suadinha, vai ralar noite todinha Eu disse rala, 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 barriguinha, barriguinha suadinha, vai ralar noite todinha Eu tô numa boa, eu tô na folia Eu amanheço o dia dançando com essa mulher Ela tá no clima jogando a mão pra cima Barriguinha suadinha vai ralar a noite todinha Eu tô numa boa, eu tô na folia Eu amanheço o dia dançando com essa mulher Ela tá no clima jogando a mão pra cima Barriguinha suadinha vai ralar a noite todinha Eu disse rala, 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 barriguinha, barriguinha suadinha, vai ralar a noite todinha Eu disse rala, 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 barriguinha, barriguinha suadinha, vai ralar a noite todinha Eu disse rala, 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 barriguinha, barriguinha suadinha, vai ralar a noite todinha Eu disse rala, 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 barriguinha, tá ficando, tá ficando, tá ficando molhadinha Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Embora quando amanhecer Vem dançar, não para Bora, bora, vamos pular, bebê Só tomando toda sua carefaria Só vou me embora quando amanhecer Toca aí forró pra nós Toca aí o short, velho Toca que elas tão pedindo Toca aí forró pra nós Toca aí o short, velho Toca que elas tão pedindo Toca, toca, todo mundo dançar Short pra ficar bom, ela só quer dançar Vem chegando, chegando, vem pra festa também Com os feira tocando, chega logo e vem Toca, toca, todo mundo dançar Short pra ficar bom, ela só quer dançar Vem chegando, chegando, vem pra festa também Com os feira tocando, chega logo e vem Vem dançar, não para Bora, bora, vamos pular, bebê Só tomando toda sua carefaria Só vou me embora quando amanhecer Vem dançar, não para Bora, bora, vamos pular, bebê Só tomando toda sua carefaria Só vou me embora quando amanhecer Vem dançar, não para Fofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofof Quando eu passo pela rua, pego toda mulherada E ligo o som potente da Pagê, tuve nada Meu som é de primeira, igual não tem não Quando aumenta o volume, balança o paredão Agora meu carrão virou moda na cidade Aonde tem som potente na Pagê, tuve nada As piriguetes vem chegando E eu não fico só, chamo elas pra dançar E solto meu borogodão Vem me dançar e preparo o coração A batida é segura, sinta só o pancadão Vem pra cá e dance pra valer A batida é segura e vai fazer você mexer Vem dançar e preparo o coração A batida é segura, sinta só o pancadão Vem pra cá e dance pra valer A batida é segura e vai fazer você mexer Já tô de boa no meio da mulherada Vem curtir o som da Pagê, tuve nada Já tô de boa no meio da mulherada Vem curtir o som da Pagê, tuve nada Quando eu andava de fusquinha mulherada Nem ligava Agora tô numa boa de Pagê, tuve nada Quando eu passo pela rua, pego toda mulherada E ligo o som potente da Pagê, tuve nada Chamo elas pra dançar e solto meu borogodão Vem pra cá e preparo o coração A batida é segura, sinta só o pancadão Vem pra cá e dance pra valer A batida é segura e vai fazer você mexer Vem dançar e preparo o coração A batida é segura e vai fazer você mexer Já tô de boa no meio da mulherada Vem curtir o som da Pagê, tuve nada Já tô de boa no meio da mulherada Vem curtir o som da minha Pagê, tuve nada Vem dançar e preparo o coração A batida é segura e sinta só o pancadão Vem pra cá e dance pra valer A batida é segura e vai fazer você mexer Vem dançar e preparo o coração A batida é segura e sinta só o pancadão Vem pra cá e dance pra valer A batida é segura e vai fazer você mexer Já tô de boa no meio da mulherada Vem curtir o som da Pagê, tuve nada Já tô de boa no meio da mulherada Vem curtir o som da minha Pagê, tuve nada Vem curtir o som da Pagê, tuve nada O balançado que é bom, eu vou tocar agora Pra você dançar mexendo seu corpo de molo O balançado quando é bom, a galera agita A galera dança, a galera grita Toca mais uma, toca mais uma Toca mais uma, quer ser boa demais Toca mais uma, toca mais uma Quanto mais toca a galera perde mais E o sanfoneiro toca, 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 toca Sem parar e a galera dança, 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 dança Dança até o dia clarear E o sanfoneiro toca, 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 toca Sem parar e a galera dança, 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 dança Dança até o dia clarear O balançado que é bom, eu vou tocar agora Pra você dançar mexendo seu corpo de molo O balançado quando é bom, a galera grita, dança, 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 dança Toca mais uma, toca mais uma Toca mais uma, quer ser boa demais Toca mais uma, toca mais uma Quanto mais toca a galera perde mais Toca mais uma, toca mais uma Toca mais uma, quer ser boa demais Toca mais uma, toca mais uma Quanto mais toca a galera perde mais E o sanfoneiro toca, 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 toca Sem parar e a galera dança, 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 dança Dança até o dia clarear E o sanfoneiro toca, toca, toca Toca, toca, toca sem parar E a galera dança, dança, dança Dança até o dia clarear E a galera dança Índio dança, é dois passinhos só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, curumim, pajé Índio pisa, pisa agarradinho com mulher Mas índio dança, é dois passinhos só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, curumim, pajé Índio pisa, pisa agarradinho com mulher Índio agora pisa só nesse batidão Índio dança, dança pra subir o poeirão Índio dança, se short noite e dia Índio gosta mesmo da guitarra do Bahia Índio vai de lado, índio vai de frente Índio pisa, pisa porque índio tá contente Nesse rime leixo, índio tá que acho tal Índio pega, índio vai fazendo peneirar Índio dança, é do passinho só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, curumi, pajé Índio pisa, pisa agarradinho com mulher Mas índio dança, é do passinho só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, curumi, pajé Índio pisa, pisa agarradinho com mulher Índio dança, é do passinho só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, curumi, pajé Índio pisa, pisa agarradinho com mulher Mas índio dança, é do passinho só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, curumi, pajé Índio pisa, pisa agarradinho com mulher Índio agora pisa só nesse batidão Índio dança, dança pra subir o poeirão Índio dança esse short noite e dia Índio gosta mesmo da guitarra do Bahia Índio vai de lado, índio vai de frente Índio pisa, pisa porque índio tá contente Nesse remelexo o índio tá que acha o tal Índio pega, índio vai fazendo o peneirar Índio dança, é do passinho só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, curumi, pajé Índio pisa, pisa agarradinho com mulher Índio dança, é do passinho só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, curumi, pajé Índio pisa, pisa agarradinho com mulher Mas índio dança, é do passinho só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, cacique, curumi, pajé Índio dança, dança agarradinho com mulher Música Gatão dos Ferras, os meninos mais animados do fofó. Música Entrando o clima, escute o batidão, tá tocando no Brasil, em toda região. Distrito Federal, Piauí, Maranhão, tocando o meu forró, a nova sensação. Entrando o clima, escute o batidão, tá tocando no Brasil, em toda região. Distrito Federal, Piauí, Maranhão, tocando o meu forró, a nova sensação. Mato Grosso, tocando a galera demais. Mas não posso esquecer, a minha Minas Gerais. Música É só no Chiado da Chinela. Música Entrando o clima, escute o batidão, tá tocando no Brasil, em toda região. Distrito Federal, Piauí, Maranhão, tocando o meu forró, a nova sensação. Entrando o clima, escute o batidão, tá tocando no Brasil, em toda região. Distrito Federal, Piauí, Maranhão, distrito Federal, Piauí, Maranhão, tocando no forró, a nova sensação. Mato Grosso, tocando diz a galera demais. Mas não posso esquecer, a minha Minas Gerais. Parcela na Bahia, meu CD tá estourado. Olha, olha, olha o swingado, as piriguetes, tá dançando, olha só o rebolado. Olha, olha, olha o swingado. Valeu, valeu, moçada, de todos os paredões, que toca meu forró, nos carros de som. Valeu, 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 moçada, porta pra moer, toca meu forró até o dia amanhecer. Valeu, valeu, moçada, de todos os paredões, que toca meu forró, nos carros de som. Valeu, 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 moçada, porta pra moer, toca meu forró até o dia amanhecer. CSA Estúdio Eu tinha uma mobilete, vim de comprei um chevette, mas não pegava ninguém Muito menos piriguete, juntei uma boa grana com a venda de chiclete Vim de tudo que eu tinha, inclusive o meu chevette Fui lá na concessionária, uma tal de Chevrolet, dei logo uma boa entrada e comprei uma caminhonete Vim, vim da rolê na caminhonete, a transeira dela tá cheia de piriguete Vim, vim da rolê na caminhonete, a sozeira dela todo mundo enlouquece Vim, vim da rolê na caminhonete, a transeira dela tá cheia de piriguete Vim, vim da rolê na caminhonete, a sozeira dela todo mundo enlouquece Eu tinha uma mobilete Vim de comprei um chevette Mas não pegava ninguém Muito menos piriguete Juntei uma boa grana Com uma venda de chiclete Vim de tudo que eu tinha Inclusive o meu chevette Fui lá na concessionária Uma tal de Chevrolet Dei alguma boa entrada E comprei uma caminhonete Vem, vem, arrulei na caminhonete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, arrulei na caminhonete A traseira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, arrulei na caminhonete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, arrulei na caminhonete A traseira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, arrulei na caminhonete Vem, vem, arrulei na caminhonete Seus olhos tão lindos Sua boca me chama pra beijar Se tudo der certo Nós dois no deserto Pra gente se amar Se a gente colasse O beijo no beijo E deixar pegar Se tudo der certo Nós dois no deserto Pra gente se amar Pra se amar O meu coração já sabe O meu coração não mente Ele tá somente falando a verdade O meu coração já sabe O meu coração não mente Ele tá somente falando a verdade Eu quero convidar aqui Meu amigo Clemilson Sampaio Pra cantar comigo É com você, macho velho Deixa comigo Pancadão dos feras Aquele abraço Do Clemilson Sampaio Seus olhos tão lindos Sua boca me chama Pra beijar Se tudo der certo Nós dois no deserto Pra gente se amar Se a gente colasse O beijo no beijo E deixar pegar Se tudo der certo Nós dois no deserto Pra gente se amar O meu coração já sabe O meu coração não mente Ele só tá somente falando a verdade O meu coração já sabe O meu coração não mente Ele só tá somente falando a verdade Ele só tá somente falando a verdade Quando chego na quebrada pra tocar meu som Já se vê o comentário, hoje o forró é bom O DJ anunciou no paredão Com o pancadão chegando vai rolar um forrózão Quando chego na quebrada pra tocar meu som Já se vê o comentário, hoje o forró é bom O DJ anunciou no paredão Com o pancadão chegando vai rolar um forrózão Puxa o folha e safoneiro que a festa começou O povo tá dançando e o forró embalou Puxa o folha e safoneiro, vamos fazer alegria Pra galera no salão até amanhecer o dia Puxa o folha e safoneiro que a festa começou O povo tá dançando e o forró embalou Puxa o folha e safoneiro, vamos fazer alegria Pra galera no salão até amanhecer o dia Forró assim é bom demais A galera enlouquece no som que a gente faz Forró assim todo mundo Dança agarrada e cola de quem não sabe só balança Forró assim é bom demais A galera enlouquece no som que a gente faz Forró assim todo mundo Dança agarrada e cola de quem não sabe só balança Forró Pan, 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 Pan Catão dos Ferras Os meninos mais animados do forró E vamos dançar, vamos dançar Quando chego na quebrada pra tocar meu som Já se vê o comentário, hoje o forró é bom O DJ anunciou no paredão Com o pancadão chegando vai rolar um fósão Quando chego na quebrada pra tocar meu som Já se vê o comentário, hoje o forró é bom O DJ anunciou no paredão Com o pancadão chegando vai rolar um fósão Puxa o folha e safoneiro que a festa começou O povo tá dançando e o forró embalou Puxa o folha e safoneiro, vamos fazer alegria Pra galera no salão até amanhecer o dia Puxa o folha e safoneiro que a festa começou O povo tá dançando e o forró embalou Puxa o folha e safoneiro, vamos fazer alegria Pra galera no salão até amanhecer o dia Forró assim é bom demais A galera enlouquece no som que a gente faz Forró assim todo mundo Dança agarrada e cola de quem não sabe só balança Forró assim é bom demais A galera enlouquece no som que a gente faz Forró assim todo mundo Dança agarrada e cola de quem não sabe só balança Música 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 O safoneiro tá no canto, tá calado, o dedo tá com medo fechado Mulherada tá na dança, tô pedindo pra tocar E o safoneiro que não é ruim de safona Mete o dedo e chama a dama, tô querendo achar negar A meia noite é aquele bole, bole Mulherada não dá mole, poeira vai levantar E o safoneiro que não gosta de sossego Já foi logo metendo o dedo, tô querendo achar negar É chamegar, é chamegar Safoneiro mete o dedo que eu também vou achar negar É chamegar, é chamegar Safoneiro mete o dedo até o dia clarear É chamegar, é chamegar Safoneiro mete o dedo que eu também vou achar negar É chamegar, é chamegar Safoneiro mete o dedo até o dia clarear A meia noite a galera tá dançando com o Pancadão Tocando todo dia pra dançar No escurinho vou dançar agarradinho Nesse short coladinho vai até o sol raiar A mulherada me chamou para o cantinho Pra dançar bem coladinho Bem no meio da galera Essa morena tá gostosa, tá maneira Vem dançar a noite inteira com o Pancadão Espera É xamegar, é xamegar Sanfoneiro mete o dedo que eu também vou xamegar É xamegar, é xamegar Sanfoneiro mete o dedo até o dia clarear É xamegar, é xamegar Sanfoneiro mete o dedo que eu também vou xamegar É xamegar É xamegar, é xamegar Sanfoneiro mete o dedo até o dia clarear É xamegar, é xamegar Sanfoneiro mete o dedo que eu também vou xamegar É xamegar, é xamegar Sanfoneiro mete o dedo até o dia clarear É xamegar, é xamegar Sanfoneiro mete o dedo que eu também vou xamegar É xamegar, é xamegar Sanfoneiro mete o dedo até o dia clarear Música Música Tô cansado de esperar E nada de você chegar Passa a noite, passa o dia Eu aqui nessa agonia Muito tempo a te esperar Não desisto, não desisto Quem tem fé montanha move Estou morrendo de saudade A solidão no peito invade A esperança última que morre Tem que você vai voltar Como o pássaro volta ao ninho Veja o que está aventurando Isto acaba passando Não beijo nem calma de espinho Quem te quer estar aqui De braços abertos pra você Basta só você pensar Ver que tudo vai passar E você pode me perder Não desisto, não desisto Quem tem fé montanha move Estou morrendo de saudade A solidão no peito invade A esperança última que morre Sei que você vai voltar Sei que você vai voltar Basta só você pensar Basta só você pensar Vem que tudo vai passar E você pode me perder Basta só você pensar Vem que tudo vai passar E você pode me perder Tudo vai passar E você pode me perder 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 Para ir ponderem Fofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofof Eu quero ver o gingado desse shot E a galera já começa a dançar E a gatinha vai dançar a noite inteira Entra na brincadeira até o dia clarear E a gatinha vai dançar a noite inteira Balança, fazer zoeira, é dois pra lá e dois pra cá Balance, dança, dança, pode balançar No gingado desse shot até o dia clarear Balance, dança, dança, pode balançar Com o pancadão dos feira, é dois pra lá e dois pra cá Balance, dança, dança, pode balançar No gingado desse shot até o dia clarear Balance, dança, dança, pode balançar Com o pancadão dos feira, é dois pra lá e dois pra cá A pisadinha vai rolar a noite inteira E a galera que gosta de dançar Com as piriguete agarradinha no salão Balançando o popozão até o dia clarear Com as piriguete agarradinha no salão Balançando o popozão, é dois pra lá e dois pra cá Balance, dança, dança, pode balançar No gingado desse shot até o dia clarear Balance, dança, dança, pode balançar Com o pancadão dos feira, é dois pra lá e dois pra cá Balance, dança, dança, pode balançar No gingado desse shot até o dia clarear Balance, dança, dança, pode balançar Com o pancadão dos feira, é dois pra lá e dois pra cá As piriguete vai dançar a noite inteira Eu quero ver a poeira voar E no chamego agarradinha no salão Balançando o popozão, é dois pra lá e dois pra cá Balance, dança, dança, pode balançar No gingado desse shot até o dia clarear Balance, dança, dança, pode balançar Com o pancadão dos feira, é dois pra lá e dois pra cá Balance, dança, dança, pode balançar No gingado desse shot até o dia clarear Balança, dança, dança, pode balançar Com o pancadão dos pedras, tua live, tua cá As piriguetes vão dançar a noite inteira Eu quero ver a poeira voar E no chamiga agarradinha a noite inteira E nessa brincadeira vai até o sol raiar E no chamiga agarradinha a noite inteira Com o pancadão dos pedras, dois pra lá e dois pra cá Balança, dança, dança, pode balançar No gingado desse short até o dia clarear Balança, dança, dança, pode balançar Com o pancadão dos pedras, dois pra lá e dois pra cá Balança, dança, dança, pode balançar No gingado desse short até o dia clarear Balanço, danço, danço, pode balançar Com o pancadão dos pedros pra lá e dos pra cá Tô na balada curtindo o ano inteiro A mulherada de primeira, isso aqui tá bom demais Ô lugar bom, vou beber, vou chamegar Se der mole eu vou pegar, é assim que a gente faz Tô na balada curtindo a noite inteira A mulherada de primeira, isso aqui tá bom demais Ô lugar bom, vou beber, vou chamegar Se der mole eu vou pegar, é assim que a gente faz Tô na balada quando tá na curtição Junto com a galera Na diversão a gente faz loucura A gente dança forró Beijo na boca, toma morão Tô na balada quando tá na curtição Junto com a galera Na diversão a gente faz loucura A gente dança forró Beijo na boca, toma moró E não tá nem aí E não tá nem aí Nem que o mundo exploda Nós gostei de farro E não tá nem aí Bora balançar, balançar Tô na balada curtindo a noite inteira A mulherada de primeira, isso aqui tá bom demais Ô lugar bom, vou beber, vou chamegar Se der mole eu vou pegar, é assim que a gente faz Tô na balada curtindo a noite inteira A mulherada de primeira, isso aqui tá bom demais Ô lugar bom, vou beber, vou chamegar Se der mole eu vou pegar, é assim que a gente faz Tô na balada quando tá na curtição Junto com a galera Na diversão a gente faz loucura A gente dança forró Beijo na boca, toma moró Tô na balada quando tá na curtição Junto com a galera Na diversão a gente faz loucura A gente dança forró Beijo na boca, toma moró E não tá nem aí E não tá nem aí Nem que o mundo exploda Nós não tá nem aí E não tá nem aí E não tá nem aí Nós gostar de farra E não tá nem aí E não tá nem aí E não tá nem aí Nem que o mundo exploda Nós não tá nem aí E não tá nem aí E não tá nem aí Nós gostar de farra E não tá nem aí Este sim faz a festa Menina linda você tem um jeito bom Tem um remelexo que todo homem quer Mexe pra frente rebolando para trás Chamega e mexe e a galera pede mais Menina linda você tem um jeito bom Tem um remelexo que todo homem quer Mexe pra frente rebolando para trás Chamega e mexe e a galera pede mais E pede mais E pede mais Chamega e mexe e a galera pede mais E pede mais E pede mais Chamega e mexe e a galera pede mais Vai empinando Vai chamegando E a galera Vai delirando Dá um passinho Na descidinha Mas que gostoso Que safadinha De se desce Paulinha De se mexe Paulinha É uma loucura Que danadinha De se mexe Paulinha De se mexe Paulinha Ai que gostoso Que safadinha De se mexe Paulinha De se mexe Paulinha É uma loucura Que safadinha De se desce Paulinha De se desce Paulinha Ai que gostoso Que safadinha hein Menina linda, você tem um jeito bom Tem um remelexo que todo homem quer Mexe pra frente, rebolando para trás Chamega e mexe e a galera pede mais Menina linda, você tem um jeito bom Tem um remelexo que todo homem quer Mexe pra frente, rebolando para trás Chamega e mexe e a galera pede mais E pede mais, e pede mais Chamega e mexe e a galera pede mais E pede mais, e pede mais Chamega e mexe e a galera pede mais Vai empinando, vai chamegando E a galera vai delirando Dá um passinho, na descidinha Ai que gostoso, que safadinha Eu disse, desce Paulinha Eu disse, mexe Paulinha É uma loucura, que danadinha Eu disse, mexe Paulinha Eu disse, mexe Paulinha Ai que gostoso, que safadinha Eu disse, mexe Paulinha Eu disse, mexe Paulinha É uma loucura, que safadinha Eu disse, desce Paulinha Eu disse, desce Paulinha Ai que gostoso, que safadinha Música Música Estacionei o carro velho, deixei ele na banguela Hoje a noite eu vou cair no forró, vou esperar a mulher dormir, vou fugir pela janela Chegar de madrugada e dizer que eu não saí Estacionei o carro velho, deixei ele na banguela Hoje a noite eu vou cair no forró, vou esperar a mulher dormir, vou fugir pela janela Chegar de madrugada e dizer que eu não saí Entrei no carro, fui saindo devagar pra mulher não desconfiar que eu vou cair para o forró Peguei o celular, já liguei pras perigate, avisando a mulher daqui a pouco chego lá Entrei no carro, fui saindo devagar pra mulher não desconfiar que eu vou cair para o forró Peguei o celular, já liguei pras perigate, avisando a mulher daqui a pouco chego lá Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó Deixei mulher em casa, fui direto pro forró Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó Deixei mulher em casa, fui com a nega pro forró Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó, deixei mulher em casa e fui direto pro forró Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó, deixei mulher em casa e fui direto pro forró Estacionei o carro, velho, deixei ele na banguela Hoje a noite eu vou cair no forró, vou esperar a mulher dormir, vou fugir pela janela Chegar de madrugada e dizer que eu não saí Estacionei o carro, velho, deixei ele na banguela Hoje a noite eu vou cair no forró, vou esperar a mulher dormir, vou fugir pela janela Chegar de madrugada e dizer que eu não saí Entrei no carro, fui saindo devagar pra mulher não desconfiar que eu vou cair para o forró Peguei o celular, já liguei pras figas, te avisando a mulher daqui a pouco chego lá Entrei no carro, fui saindo devagar pra mulher não desconfiar que eu vou sair para o forró Peguei o celular, já liguei pras figas, te avisando a mulher daqui a pouco chego lá Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó Deixei mulher em casa, fui direto pro forró Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó Deixei mulher em casa, fui com a negra pro forró Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó Desse, mulei, casa, fugirá, tufa, ha, ha, sárona, rá, ha, sárona Desse, mulei, casa, vai, tufa, ha Música Quando um amor assim invade o coração Ele pode sentir uma enorme paixão Eu não quero mais viver assim Longe de ti não dá pra ficar Eu quero poder te tocar Sentir o teu corpo coladinho ao meu Eu quero acordar com você Te desejar bom dia Toma café da manhã Com você Eu quero sempre estar Junto coladinho Quero demais Porque te amo Por isso eu te chamo Quero demais Porque eu te amo Por isso eu te chamo Quero demais Construir uma linda história De amor Eu tô com você Bancadão dos Fera Coração Ele pode sentir uma enorme paixão Eu não quero mais Eu não quero mais Eu quero acordar com você Eu quero acordar com você Eu quero acordar com você Se desejar bom dia Toma café da manhã Por você Por você Eu quero sempre estar Junto coladinho Quero demais Quero demais Porque te amo Por isso eu te chamo Quero demais Porque te amo Por isso eu te chamo Por isso eu te chamo Quero demais Quero demais Construir uma linda história De amor com você Quero demais Quero demais Quero demais Quero demais Saio de madrugada E não deixou o endereço Acordei com o sol bem alto Não vi você do lado Lembrei dos seus beijos Bota a roupa vazio Com as portas abertas Só pra contrariar Não consigo imaginar Se está longe ou perto Não consigo entender Por que fez isso comigo Te amei a todo instante Nosso amor foi importante Nós somos muitos felizes Vou dar férias pro meu coração Não vou amar mais ninguém Que meu coração tanto amor Foi embora e me deixou Sozinho sem ninguém Meu coração está doendo Mas eu sei que vai passar Ou ela volta ou eu esqueço Isso eu sei que foi o preço De um dia eu te amar Ou ela volta ou eu esqueço Isso eu sei que foi o preço E um dia eu te amo Saio de madrugada E não deixou o preço E não deixou o endereço Acordei com o sol bem alto Não vi você do lado Lembrei dos seus beijos Com as portas abertos Quando a roupa vazio Com as portas abertas Só pra contrariar Não consigo imaginar Se está longe ou perto Não consigo entender Por que fez isso comigo Te amei a todo instante Nosso amor foi importante Nós somos muitos felizes Vou dar férias pro meu coração Não vou amar mais ninguém Quem meu coração tanto amou Foi embora e me deixou Sozinho sem ninguém Meu coração está doendo Mas eu sei que vai passar Ou ela volta ou eu esqueço Isso eu sei que foi o preço De um dia eu te amar Ou ela volta ou eu esqueço Isso eu sei que foi o preço De um dia eu te amar Eu sei que vai passar Eu vou pedir a saideira Eu vou pedir a saideira Toma, resta, cai, mulher A noite inteira Eu vou pedir a saideira Eu vou pedir a saideira Já bebi cerveja e whisky A noite inteira Eu vou pedir a saideira Eu vou pedir a saideira Toma ressaca e mulher a noite inteira Eu vou pedir essa ideira, eu vou pedir essa ideira Já bebeu cerveja e whisky a noite inteira Toma ressaca e mulher a noite inteira Que bagaceira traga mais um lagassom Traga gassom, aquela bem lourinha Embaçadinha que eu quero é beber Toma ressaca e mulher a noite inteira Que bagaceira traga mais um lagassom Traga gassom, aquela bem lourinha Embaçadinha que eu quero é beber Eu vou pedir essa ideira, eu vou pedir essa ideira Toma ressaca e mulher a noite inteira Eu vou pedir essa ideira, eu vou pedir essa ideira Já bebeu cerveja e whisky a noite inteira Eu vou pedir essa ideira, eu vou pedir essa ideira Toma ressaca e mulher a noite inteira Eu vou pedir essa ideira, eu vou pedir essa ideira Já bebeu cerveja e whisky a noite inteira Eu vou pedir a saideira, eu vou pedir a saideira Toma, resta, cai mulher a noite inteira Eu vou pedir a saideira, eu vou pedir a saideira Já bebi cerveja e uísque a noite inteira Eu vou pedir a saideira, eu vou pedir a saideira Toma, resta, cai mulher a noite inteira Eu vou pedir a saideira, eu vou pedir a saideira Já bebeu cerveja e whisky a noite inteira Toma ressaca e mulher a noite inteira Que vagaceira traga mais um lagassom Traga a gaçom, aquela bem lourinha Embaçadinha que eu quero é beber Toma ressaca e mulher a noite inteira Que vagaceira traga mais um lagassom Traga a gaçom, aquela bem lourinha Embaçadinha que eu quero é beber Eu vou pedir a saideira, eu vou pedir a saideira Toma resta cá e mulher a noite inteira Eu vou pedir essa ideira, eu vou pedir essa ideira Já bebi cerveja e uísque a noite inteira Eu vou pedir essa ideira, eu vou pedir essa ideira Toma resta cá e mulher a noite inteira Eu vou pedir essa ideira, eu vou pedir essa ideira Já bebi cerveja e uísque a noite inteira Transcrição e Legendas Pedro Negri Todo dia quando você passa eu te vejo Me dá um arrepio, um suspiro de desejo É uma coisa louca, parece obsessão É uma obra-prima, ai meu Deus, que tentação Nesse rebolado, no gingado da cintura Fico te olhando, ai meu Deus, é uma loucura Aí eu me pego loucamente apaixonado Quer dançar com você, tá me esforrasgado Vem, vem, vem dançar Vem, se apaixonar Vem, namorar Vem, vem, vem dançar Vem, se apaixonar Vem, namorar Todo dia quando você passa eu te vejo Dá um arrepio, um suspiro de desejo É uma coisa louca, parece obsessão É uma obra-prima, ai meu Deus, que tentação Nesse rebolado, no gingado da cintura Fico te olhando, ai meu Deus, é uma loucura Aí eu me pego loucamente apaixonado Quer dançar com você, tá me esforrasgado Vem, 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 vem dançar Vem, se apaixonar Vem, namorar Vem, vem, vem dançar Vem, se apaixonar Vem, se apaixonar Vem, namorar Vem, vem, vem dançar Vem, se apaixonar Vem, namorar Vem, vem, namorar Vem, vem, se apaixonar Vem, vem, namorar Vem, vem, vem dançar Hoje eu acordei sonhando com você na minha rede Hoje eu me peguei olhando o seu retrato na parede Hoje eu me peguei olhando a mensagem que ficou no telefone Hoje eu me peguei falando sozinho e chamando o seu nome E me peguei olhando a mensagem que ficou no telefone E me fez lembrar Nossas noites de amor Nossos passeios no chão Nossas tardes no cinema Como aquilo era tão bom Aí eu chorei Eu chorei De vontade de te ver Ai eu chorei De saudade de você Ai eu chorei Eu chorei De vontade de te ver Hoje eu acordei sonhando com você na minha rede Hoje eu me peguei olhando o seu retrato na parede Hoje eu me peguei olhando a mensagem que ficou no telefone Hoje eu me peguei falando sozinho e chamando o seu nome E me fez lembrar Nossas noites de amor Nossos passeios no chão Nossas tardes no cinema Nossas tardes no cinema Como aquilo era tão bom Ai eu chorei De saudade de você Ai eu chorei Eu chorei Fui vontade de te ver Ai eu chorei De saudade de você Ai eu chorei, eu chorei de vontade de te ver Menina, bonequinha, todo mundo quer Ver você dançando com seu jeito mulher Com dedinho na boquinha, seduzindo a mim Menina, bonequinha, sei que a culpa é sua Por eu estar vivendo no mundo da lua É você que está me deixando assim Doidinho, maluco, pirado por você No teu jeitinho, safado de ser Gostando assim pra mim você me mata Você é bonequinha que maltrata Deixa qualquer homem doido Hipnotiza, não sei o que é Não sei dizer, mas sei dizer que é a nora Que a mãe queria pra ser minha mulher Deixa qualquer homem doido Hipnotiza, não sei o que é Não sei dizer, mas sei dizer que é a nora Que a mãe queria pra ser minha mulher Menina, bonequinha, todo mundo quer Ver você dançando com seu jeito mulher Com dedinho na boquinha, seduzindo a mim Menina, bonequinha, sei que a culpa é sua Por eu estar vivendo no mundo da lua É você que está me deixando assim Doidinho, maluco, pirado por você No teu jeitinho, safado de ser Dançando assim pra mim você me mata Você é bonequinha que maltrata Deixa qualquer homem doido Hipnotiza, não sei o que é Não sei dizer, mas sei dizer que é a nora Que a mãe queria pra ser minha mulher Deixa qualquer homem doido Hipnotiza, não sei o que é Não sei dizer, mas sei dizer que é a nora Que a mãe queria pra ser minha mulher Que a mãe queria pra ser minha mulher É pra mexer, é pra balançar A mulherada gosta de andar de carro novo Todo turbinado, todo envenenado Com o som ligado dança no forró Com pancadão nos fera a coisa fica melhor A mulherada gosta de andar de carro novo Todo turbinado, todo envenenado Com o sul ligado dança no forró Com o pancadão nos feira a coisa fica melhor Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar A mulherada gosta de andar de carro novo Todo turbinado, todo envenenado Com o sul ligado dança no forró Com o pancadão nos feira a coisa fica melhor A mulherada gosta de andar de carro novo Todo turbinado, todo envenenado Com o sul ligado dança no forró Com o pancadão nos feira a coisa fica melhor Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Pra balançar e sacudir Pra balançar e sacudir É pancadão dos felos Pode remexer, pode remexer Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Tchau, tchau E aí vem, cê quer dançar forró? Chega aqui no meio e mostra o seu porovador E aí vem, cê não vai dançar só Galera que é mil, falchão, levanta a pó E aí vem, cê quer dançar forró? Chega aqui no meio e mostra o seu porovador E aí vem, cê não vai dançar só Galera que é mil, falchão, levanta a pó Chega mais aí, chega pra cá Deixa de bobeira, vem aqui no meio dançar O som já tá rolando, então entre no clima Vem dançar forró, bebê, curtir e azar as primas Aqui não tem caô, todo mundo é de resposta E só tem irmão, não tem amigo da onça Galera que é bebê, tomar uma latinha Sair de casa, sei de sol ou tá de manhãzinha E aí vem, cê quer dançar forró? Chega aqui no meio e mostra o seu porovador E aí vem, cê não vai dançar só Galera que é mil, falchão, levanta a pó E aí vem, cê quer dançar forró? Chega aqui no meio e mostra o seu porovador E aí vem, cê não vai dançar só Galera que é mil, falchão, levanta a pó Dois pra lá, dois pra cá E aí vem, cê quer dançar forró? Chega aqui no meio e mostra o seu porovador E aí vem, cê não vai dançar só Galera que é mil, falchão, levanta a pó E aí vem, cê quer dançar forró? Chega aqui no meio e mostra o seu porovador E aí vem, cê não vai dançar só Galera que é mil, falchão, levanta a pó Chega mais aí, chega pra cá Deixa de bobeira, vem aqui no meio dançar O som já tá rolando, então entre no clima Vem dançar forró, bebê, curtir e azar as primas Aqui não tem caô, todo mundo é de resposta E só tem irmão, não tem amigo da onça Galera que é bebê, tomar uma latinha Sair de casa, sei de sol ou tá de manhãzinha E aí vem, cê quer dançar forró? Chega aqui no meio e mostra o seu porovador E aí vem, cê não vai dançar só Galera que é mil, falchão, levanta a pó E aí vem, cê quer dançar forró? Chega aqui no meio e mostra o seu porovador E aí vem, cê não vai dançar só Galera que é mil, falchão, levanta a pó E aí vem, cê quer dançar forró? Chega aqui no meio e mostra o seu porovador E aí vem, cê não vai dançar só Galera que é mil, falchão, levanta a pó E aí vem, cê quer dançar forró? Chega aqui no meio e mostra o seu porovador E aí vem, você não vai dançar só Galera que é mil, pausão, levanta a pó Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro que é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro que é mata, mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro que é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro que é mata, mulherada eu vou gastar Saio na noite procurando forró Pegando a mulherada, arrochando o nó Tô de bobeira, tô facinho, facinho Tá cheio de novinha, de olivim Saio na noite procurando forró Pegando a mulherada, arrochando o nó Tô de bobeira, tô facinho, facinho Tá cheio de novinha, de olivim Mas quando eu chego a mulherada tá ligada Tô cheio da nica, tô na parada Eu tô curtindo com a galera na rua Cacando a noite inteira no forró e na cachaça Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro que é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro que é mata, mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro que é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro que é mata, mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou gastar Saio na noite procurando forró Pegando a mulherada, rochando o nó Tô de bobeira, tô facinho, facinho Tá cheio de novinha, de olimim Saio na noite procurando forró Pegando a mulherada, rochando o nó Tô de bobeira, tô facinho, facinho Tá cheio de novinha, de olimim Mas quando eu chego a mulherada tá ligada Tô cheio da nica, tô na parada Eu tô curtindo com a galera na rua Gastão da noite inteira no forró e na cachaça Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou gastar Música E toda honra, toda glória Eu dedico a ti, Senhor E meu sucesso, a minha saúde Eu coloco em suas mãos E que minha vida, minha família Eu devo a ti, Senhor De coração E que meus pais me deu carinho Me deu segurança, me ensinou ter fé E que o melhor pai do mundo É Jesus Cristo de Nazaré Obrigado, Senhor Por cuidar de mim E dos meus irmãos Obrigado, Senhor De coração Obrigado, Senhor E nos momentos mais difíceis Segurou as minhas mãos Com cada um dos férios Falando de amor pra Jesus Cristo Obrigado, Senhor De coração E toda honra, toda glória Eu devo a ti, Senhor Que meu sucesso, a minha saúde Eu coloco em suas mãos E minha vida, minha família Eu devo a ti, Senhor De coração E que meus pais me deu carinho Me deu segurança, me ensinou ter fé E que o melhor pai do mundo É Jesus Cristo de Nazaré Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Por cuidar de mim E dos meus irmãos Obrigado, Senhor De coração Obrigado, Senhor E nos momentos mais difíceis Segurou as minhas mãos Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor E nos momentos mais difíceis Segurou as minhas mãos Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri